Nessa live eu quero bater um papo com vocês sobre alegações que induzem o consumidor ao erro. Então, esse é um assunto que a gente fala bastante, mas principalmente na semana da rotulagem ele gera muitas dúvidas. Então, é muito comum que eu receba, Aline, essa alegação induz o consumidor ao erro? Aline, isso aqui induz o consumidor ao erro? Então, vamos falar sobre isso e eu quero saber a opinião de vocês também, tá? Então, é bem bate-papo mesmo. Conversem comigo aqui pelo chat e vamos falar sobre esse assunto. Gente, de forma geral, assim, essa questão de induzir o consumidor ao erro não tem uma cartilha, tá? Não tem, assim, uma lista de expressões que induzem ou não o consumidor ao erro ou ao engano. Na grande maioria das vezes isso é muito subjetivo. Então, a gente tem casos como a questão de falar, de fazer alegações no rótulo sobre a ausência de alguns aditivos. Na verdade, sobre a ausência de qualquer aditivo. Então, falar sobre sem conservantes, sem aromatizantes, sem corantes artificiais. E isso é proibido por induzir o consumidor ao erro, é por esse motivo. Isso tá lá no informe técnico número 70 de 2016. Eu já falei bastante sobre isso aqui, né? Tem post no feed, falei na semana da rotulagem. Mas é como que a gente veja, então, assim, por mais que eu fale, as pessoas cometem muito esse erro. Às vezes por falta de conhecimento do informe técnico, né? Às vezes vê que é uma prática comum na indústria e comete o mesmo erro sem nem saber que é um erro. Mas, se a gente lê o informe técnico número 70 na íntegra, e eu aconselho que vocês façam isso, a gente vai ver que o posicionamento da Anvisa de proibir que essas alegações sejam feitas em qualquer tipo de alimento, sobre qualquer tipo de aditivo, é justamente por induzir o consumidor ao erro ou ao engano quanto à qualidade ou à natureza daquele produto. Então, se eu tenho um produto X, que tem vários similares no mercado, vários concorrentes, e eu escrevo 100 conservantes no meu rótulo, por mais que nenhum daqueles produtos concorrentes tenham conservantes, vai parecer que o meu é melhor, vai parecer que o meu tem uma qualidade melhor, vai parecer que... Enfim, né? Vai parecer que ele merece um destaque, assim, quando isso não necessariamente é verdade. Ou então, por eu falar sem corantes artificiais, pode parecer para o consumidor que o meu produto não tem nenhum aditivo. E isso não é necessariamente verdade. Então, eu até fiz um post aqui no feed falando sobre um rótulo que era um néctar de fruta, que estava escrito sem conservantes, e eu perguntei qual é o erro. E a grande maioria falou que era sem conservantes. Mas a justificativa não necessariamente estava certa, porque muita gente falou assim, ah, está escrito sem conservantes, mas tem sim, porque como que esse suco dura tanto tempo? Como que esse néctar dura tanto tempo? E não é esse o erro. O erro não é porque eu falo sem conservantes, mas na verdade o meu produto tem. Não é por aí. É porque quando eu falo sem conservantes, eu estou induzindo o meu consumidor a achar, primeiro, que o meu produto é melhor, que ele é natural ou algo desse tipo, o que ele não é necessariamente. Ou então, que o meu produto não tem nenhum tipo de aditivo, o que também não é necessariamente verdade. Então, por esse motivo, essa alegação é proibida, com a justificativa de induzir o consumidor ao erro ou ao engano quanto a alguma propriedade ali daquele alimento. Inclusive, também, como eu sempre digo, nesse mesmo informe técnico, eles apresentam um caso de um consumidor que comprou um produto que estava escrito sem corantes artificiais no rótulo. E o consumidor que acabou comprando esse produto tinha, tem, não acredito, um filho que tinha uma hipersensibilidade a corantes artificiais, a corantes que não são naturais. E aí ele viu essa declaração, essa alegação no rótulo e falou, bom, ok, o meu filho não vai ter problema com esse produto. Só que nesse produto tinha um dos corantes caramelo, que agora eu não vou lembrar, mas eu acho que era o 4. E esse corante, ele realmente não é classificado como artificial. Ele é classificado como sintético idêntico ao natural. Então, assim, não era uma alegação falsa, realmente aquele produto não tinha corantes artificiais, mas isso induziu o consumidor ao erro porque ele acreditou que ali não ia ter nenhum corante e tinha um sintético idêntico ao natural que fez mal ao filho dele. Então, ele processou a empresa, ganhou, óbvio, e baseado nesse caso, e para exemplificar toda essa justificativa, a Anvisa proibiu essas alegações. Então, esse é um exemplo de uma alegação que induz o consumidor ao erro que é proibida por informe técnico, né? Que tem um parecer da Anvisa proibindo. Mas a grande maioria das outras não tem, gente. Vai mesmo do nosso bom senso, vai tipo de aceitar ou não o risco, de entender ou não o risco. Então, é sobre essas que não estão escritas em lugar nenhum, que não pode, que a gente vai falar aqui um pouquinho pra entender como a gente pode fazer essa avaliação de risco de uma forma, eu não diria correta, porque eu acho que não tem certo e errado nesse caso, mas de uma forma que ajude a gente, né, daqui pra frente pra fazer o nosso trabalho. Então, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Oi, oi, oi pra todo mundo que tá entrando. Oi pra quem tá assistindo gravado. Nossa, perdi. A Tati falou, Aline, pode estar fazendo a alegação não possui conservante químico? Não, Tati. Esse informe técnico que eu falei, ele proíbe qualquer alegação sobre a ausência de qualquer aditivo, tá? Então, não pode falar não tem conservante, não tem aromatizante, não tem corante, não tem mulsificante, não pode. Em alguns regulamentos técnicos específicos, eles liberam o uso da expressão sem aditivos, mas só sem aditivos, sem especificar o aditivo, se o produto não tiver nenhum tipo de aditivo mesmo, nenhum, zero. Então, é o caso de água de coco e suco e polpa, que eu sei, que são regulamentos técnicos que liberam o uso da expressão sem aditivo, se não tiver nenhum aditivo. Mas não é por isso também que você pode colocar sem aditivo em qualquer produto. Isso precisa ser permitido por regulamento técnico específico, tá? A Lorena falou, seria uma indução ao erro no rótulo, esse caso, a marca ser zero cal e atrás, bem pequeno, está escrito marca fantasia, contém caloria. Não, isso não é nem uma questão de induzir ao erro, isso não é permitido, tem alguma legislação que agora eu não sei bem se é a RDC 54 que trata de informação nutricional complementar, eu preciso checar se é nessa legislação, mas existe uma legislação que diz que marcas que façam alusão a uma informação nutricional complementar precisam em todos os produtos específicos, em todos os produtos, enfim, em todos os produtos, seguir aquela informação nutricional complementar que faz alusão. Então, no caso, zero calorias é uma informação nutricional complementar, então a marca zero cal não pode ter nenhum produto que tenha calorias. É a mesma coisa que acontece com aquela, era uma linha, acho que da Perdigão ou da Sadia, não sei, que era Vitalite, Light também é uma informação nutricional complementar, então todos os produtos dessa marca precisam obrigatoriamente ser Light, tá? Então, não, não pode. E mesmo se não pudesse, sim, com certeza seria totalmente uma indução do consumidor ao erro, tá escrito zero cal como marca gigante e aí depois o produto ter caloria. Mas isso é um caso onde é proibido por legislação, sim, tá? eu só preciso ver se é a 54, mas eu acredito que sim. É correto usar o termo natural ou naturalmente delicioso em uma bebida láctea? Ó, a Mari falou que é na RDC54, sim, então é lá mesmo que tem essa informação, então é errado, é proibido pela RDC54 e em todo caso seria, sim, uma indução do consumidor é o erro, tá? Deve ser até por isso que é proibido. Ó, a Cris leu hoje a 54. Então, se é correto usar natural ou naturalmente delicioso? Natural e naturalmente delicioso são coisas diferentes. Gente, eu vou pegar um antialérgico que vocês viram que eu já tô coçando o nariz e aí vocês já sabem o que acontece, né? Eu acabo essa live como a rena do Papai Noel aqui, então aguenta aí um minutinho que eu já volto. Voltei. Gente, desde que eu tive aquela alergia absurda aqui na live, eu deixei o meu antialérgico aqui na minha mesa. Eu tirei, juro, esses dias porque eu nunca mais tinha tido alergia. Tcharam, né? Voltei, tudo certo. Voltando ao raciocínio. Natural e naturalmente delicioso, eles são diferentes. Em qual sentido? Quando você diz natural, você diz que... Pra mim, essa é toda a questão do que induz o consumidor ao erro ou não. Porque assim, quando eu te digo que isso aqui, que um produto é natural, o que você entende? Entendeu? Esse natural, ele não tem uma definição. O que é natural? é uma coisa que eu encontro na natureza? É uma coisa que não foi processada? É uma coisa que não sofreu grandes alterações da sua composição? O que que é natural? Porque assim, ó, as pessoas gostam de falar que estévia é natural, mas sucralose não, né? Aí, eu sempre questiono assim, primeiro, não tem essa classificação pra educorantes, tá? Então, nenhuma legislação diz que estévia é um educorante natural e sucralose é um educorante químico. Isso não existe, essa classificação por legislação. Mas aí, eu te pergunto assim, porque as pessoas falam, ah, a estévia vem de uma folha, então ela é natural. Tá? A sucralose também, a sucralose, ela vem da cana de açúcar, assim como o açúcar. Tudo bem, ela passa por um processo químico pra se tornar sucralose? Passa? Eu encontro sucralose na natureza? Não. Mas, a estévia também passa por um processo químico pra chegar na estévia que a gente consome, certo? Eu não acho estévia na natureza, assim, se eu pegar a folha da estévia e lamber e colocar no meu chá, ela não é doce. Então, quer dizer, não sei, eu nunca lambei uma folha de estévia, eu nunca nem vi uma folha de estévia. Mas, ela, a estévia que a gente consome ou é um pozinho branco ou é um líquido. Então, eu não acho esse pozinho branco nem esse líquido na natureza. Então, será que isso é natural, não é natural? Essa que é a questão, entendeu? Quando você diz naturalmente delicioso, eu, eu, assim, por isso que eu falei, é tudo muito subjetivo. Quando eu, Aline, leio que alguma coisa é naturalmente deliciosa, eu não entendo como uma indução ao erro. Porque, primeiro, eu não tô falando do meu produto específico, eu tô falando dessa classe de produtos, pelo menos eu entendo assim, tipo, bebidas lácteas são naturalmente deliciosas, eu não preciso fazer nada para que ela seja deliciosa, entendeu? Só de eu fabricar uma bebida láctea, ela é deliciosa. É isso que eu entendo quando eu leio naturalmente delicioso em algum lugar. Então, pra mim, a meu ver, isso não é um problema. E isso também não me parece, eu não entendo como um, uma denominação de qualidade, entendeu? Eu, eu não acho que ser naturalmente delicioso, eu tô dando uma, tipo, uma propriedade pro meu produto, entendeu? Eu entendo mais como se fosse, ah, um comentário naturalmente delicioso, uma informação adicional. Então, eu não vejo muito problema. Eu, isso não quer dizer que tá certo ou errado, tá? Que é um bate-papo de opiniões, porque nada disso tem legislação. A legislação só diz, não induz o consumidor ao erro de forma alguma por nenhum motivo. Agora, quando eu vejo natural, eu já entendo como uma denominação de qualidade. E aí, já parte do princípio de que a gente nunca pode dar uma denominação de qualidade pro nosso produto que não esteja estabelecido em regulamento técnico específico. Então, assim, se o seu produto tem, por exemplo, bebida lá, já tem regulamento técnico específico, se eu não me engano, né? Pra você poder dizer que ela é natural, isso precisa estar definido lá no RTIQ dela, que é a mesma coisa do iogurte natural. Então, o iogurte natural, eu posso dizer que ele é natural, porque é uma especificação que tem no regulamento técnico. No regulamento técnico de água de coco, se eu não me engano, diz claramente que não pode usar a alegação de 100% natural. Então, isso é proibido. No regulamento técnico de suco, que teoricamente é uma coisa que seria natural, ainda mais suco, suco mesmo, que é só a fruta espremida, também não permite natural. O que eu posso dizer? Integral. Mas eu não posso dizer que um suco é natural. Entendeu? Então, eu entendo que natural nunca é bem-vindo, eu entendo que quem usa natural tá sempre correndo um risco, porque eu entendo natural como uma coisa que eu acho na natureza, que não passou por um processo. Então, tipo assim, uma fruta é uma coisa natural. Uma fruta eu encontro na natureza exatamente daquela forma. Eu não preciso processar ela de forma alguma. Agora, já um néctar, pra mim, não é mais uma coisa natural, já é uma coisa que tem do mesmo jeito que tem suco de fruta, tem açúcar, tem água, tem conservantes e tal. Então, já passa a não ser mais natural, entendeu? Mas essa é a minha visão. E na realidade, quando a gente não tem esses termos definidos, você sempre corre o risco de induzir o consumidor ao erro. Sempre. Porque eu posso entender natural assim, mas o meu marido pode entender de outra forma. E aí, eu compro um, não sei, deixa eu pensar num produto aqui. Eu compro uma geleia escrito ali natural e eu entendo que ali vai ter fruta e açúcar e pra mim tudo bem ser natural. Mas o meu marido pode olhar uma geleia escrito natural e entender que só vai ter fruta. E aí, na hora que ele lê açúcar, ele se sente enganado, porque pra ele natural era só fruta. então ele pode processar essa empresa, entendeu? Por indução ao erro. E ele vai ganhar, com certeza. Porque como que você vai provar que é natural? Entendeu? Porque se eu digo sem adição de açúcares, que é um termo previsto em legislação, é uma informação nutricional complementar. E aí, eu escrevo lá, o meu produto é realmente sem adição de açúcares, ele cumpre com todos os critérios da legislação. Eu declarei a INC de forma correta, fiz todos os avisos, tem a quantidade de açúcares na tabela nutricional, meu rótulo tá todo certo nesse sentido. Aí o consumidor compra e depois ele fala, nossa, mas peraí, tem uma quantidade de açúcares aqui. Não, fui induzido ao erro, porque eu comprei achando que não tinha. Aí você consegue contestar, você consegue dizer, não, peraí, tem uma legislação que me permite fazer essa alegação, meu produto cumpre com todos os requisitos exigidos, a minha rotulagem tá super correta, eu cumpri tudo, tamanho de letras, informações falando que contém açúcares naturalmente, a informação de açúcares na tabela nutricional, você tem respaldo pra defender o seu produto, pra defender aquela alegação. Agora, se você coloca natural e o consumidor se sente enganado, você vai defender como? Onde, em qual legislação você se baseou pra colocar esse natural? Então, fica meio nessa nuance quase todas as, essas alegações que a gente vê em rótulos, mas que não são definidas por legislação. Ai, meu Deus, faz efeito, remédio, faz efeito. Olha, eu tô tudo vermelho. Por que utilizam aroma idêntico ao natural ao invés do nome artificial? Porque são classificações diferentes. Existem os aromas artificiais, os aromas idênticos ao natural, sintéticos idênticos ao natural e os aromas naturais. São classificações diferentes. Eles são diferentes. A expressão feito com amor ou moído com carinho. Moído com carinho? Sério? Feito com amor, eu já vi. Agora, moído com carinho me pegou de surpresa. Elas podem, elas podem sim. São informações adicionais. Você só não pode colocar essas informações em meio a outras que são obrigatórias ou que são previstas em legislação e, tipo, deixar elas erradas. Exemplo, eu tô trabalhando aqui, ó, com um produto, não é mais a mussarela de búpula, esse já é outro, que tá escrito assim, ó, a lista de ingredientes dele, da forma como chegou aqui pra mim, tá assim. Nossos cuidados nos ingredientes. Dois pontos. Aí tem a lista de ingredientes, aí no fim tá assim, só e mais nada. Então, a primeira assim, ó, nossos cuidados nos ingredientes, você não me falou nenhum cuidado que você tomou com o ingrediente, você me falou quais são os seus ingredientes. E a lista de ingredientes tem que tá antecedida só da palavra ingredientes ou da abreviação prevista na legislação que é INGR ponto. Então, isso já tá errado. E aí, no fim, coloca assim, só e mais nada. Até onde eu sei só e mais nada não é ingrediente. Então, não tem que estar na lista de ingredientes, né? Agora, e eu já vi também, eu tenho até esse rótulo de exemplo aqui na minha casa, que na lista de ingredientes tá escrito, tipo, amor, carinho, como se fossem ingredientes. Gente, isso não é ingrediente, não coloquem na lista de ingredientes, tá? mas colocar como uma informação adicional no seu rótulo não vejo problema. É igual como se aqui, ó, ele tem um, dois, três, quatro. São quatro ingredientes só nesse produto. Se ao invés de falar só e mais nada, ele substituir, que é o que eu vou dar pra ele de opção, por feito apenas com quatro ingredientes. Tudo bem, ele não tá mentindo, é uma informação adicional, isso não é a lista de ingredientes dele, depois a lista de ingredientes dele tá correta e realmente só tem quatro ingredientes. Então, viu como são coisas diferentes? A Selma falou, fui questionada hoje pela diretoria o porquê não utilizar 100% natural. Porque isso não é... Vamos lá. 100% natural é... Porque eu ia falar assim, porque isso não tá previsto em legislação e tal, mas isso vai ficar difícil de você explicar pra sua diretoria. Como eu explicaria, tá? Pegaria o decreto 900... Ai, 986 ou 968? Agora, esqueci, me confundi, não sei. Pegaria o decreto lei lá, 986. Vou conferir, tá? Que eu não vou te dar essa informação assim. Ai, desliguei. Ai, meu Deus. Enfim, pegaria o decreto, que eu vou olhar o número correto pra você, tem um artigo lá onde diz que você não pode dar denominações de qualidade pro seu produto se não tiver previsto em regulamento técnico específico. Pronto. É isso. Pegaria o regulamento técnico de água de coco e de suco, que são dois produtos tidos como naturais, e mostraria que neles está proibido o uso. No de água de coco está proibido, no de suco não fala nada e um suco natural é chamado de integral. E aí, com base nessas informações, eu falaria, olha, minha sugestão é que não se faça, porque isso vai induzir o consumidor ao erro, isso vai contra o artigo tal do decreto tal e isso pode dar multa, isso pode dar processo e tudo mais. Então, o meu conselho é que não se faça isso. eu argumentaria dessa forma. Nessa questão do 100% natural. Deixa eu olhar aqui o número do decreto rapidão pra você, Selma, né? É 986, decreto-lei 986 de 1969, antigo, porém válido, em vigor. Deixa eu ver até qual é o artigo. Deixa eu ver como eu vou procurar. artigo 20. As declarações superlativas de qualidade de um alimento só poderão ser mencionadas na respectiva rotulagem em consonância com a classificação constante no respectivo padrão de identidade e qualidade. O padrão de identidade e qualidade é PIC, que é RT e Q, Regulamento Técnico Específico de Identidade e Qualidade. Então, pronto, você monta assim o seu argumento e entrega pra diretoria a decisão que eles vão tomar daí, se eles querem correr o risco, eles vão avaliar e tal. A Fernanda falou, infelizmente, a legislação deixa muitas brechas. Sim, deixa. Mas, leva ao erro porque pra você pode ser delicioso, mas não pra mim. Sim, corre-se este risco, com certeza. A Hanna falou, infelizmente, aqui tá travando muito. Gente, tá travando pra vocês porque eu estou testando a minha nova internet, internet, então, vocês têm que me dizer se é a Hanna ou sou eu. Muito, com carinho, foi ótimo. essa questão do artesanal aqui, a Kellen falou, tem muitos rótulos falsos que enganam mesmo. Produtos artesanais e integrais, então, nem se fala. Então, essa questão do artesanal e do integral são bem complicadas. Ontem eu tava falando, né, dessa questão do artesanal na live de perguntas e respostas, a gente falou bastante sobre isso, então, não vou repetir todo o discurso, mas os produtos artesanais, eles estão sendo regulamentados, principalmente, os de origem animal, do mapa, por conta do selo arte e tal, e também tem uma... Desculpa. Tem uma regulamentação também pra sucos artesanais, e assim, gente, o suco artesanal, o queijo artesanal, enfim, esses produtos artesanais nunca são assim, ah, é porque eu fiz na minha casa, ah, é porque não, eu não coloquei aditivos, então é artesanal. Ah, gente, não é isso, a... 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 especificação que tá sendo feita pra artesanal é muito, muito mais elaborada, detalhada, então, artesanal artesanal é uma coisa que cai muito, muito, muito nessa questão de induzir o consumidor ao erro, do que é artesanal, será que só porque eu fiz na minha casa é artesanal? Será que uma coisa feita na indústria pode ser artesanal? Então, precisa entender essas nuances, principalmente, ficar de olho nos regulamentos técnicos específicos que estão saindo sobre produtos artesanais, por mais que não seja o seu produto, tá? por mais que, tipo assim, já tem regulamento técnico de queijo artesanal, lei 13 mil e alguma coisa, eu até falei ontem na live, agora não me lembro, tem sobre suco também, então, por mais que você não trabalhe com queijo ou com suco, vale a pena ir lá olhar a legislação pra ver o que está sendo considerado artesanal, porque, eu te garanto que em nenhuma dessas duas legislações está escrito que só de você fazer na sua casa já é artesanal, tá? Que só porque você não está fazendo numa super indústria é artesanal, não é bem por aí. E integral, a gente realmente não tem definição, então, não tem uma especificação do que é integral, de qual a porcentagem de ingredientes integrais que você precisa ter pra poder chamar ele de integral e tal, então, não tem essa definição. mas ao mesmo tempo, se você usa algum produto integral, você já pode falar que é integral, entendeu? Se isso vai induzir o consumidor ao erro ou não, eu acho difícil nesse caso, porque o consumidor já está mais acostumado com a questão da integral. Então, é claro que se você escreve 100% integral, o que se espera é que todos os seus ingredientes sejam integrais, né? Então, quando você coloca 100% fica mais complicado, mas só de escrever integral, acho difícil que pegue por induzir o consumidor ao erro por ser uma constante já, por ser uma coisa que está aí há muito tempo. Mas agora saiu, inclusive, consulta pública de alimentos com ingredientes integrais, então parece que essa questão vai caminhar um pouco. Até lá no grupo do Telegram tem três consultas públicas assim, bem interessantes, abertas. Lá no grupo do Telegram eu mandei uma enquete perguntando qual das três o pessoal de lá se interessava mais e eu vou comentar sobre ela e essa dos alimentos com ingredientes integrais está lá no meio. Então, se você não faz parte do grupo do Telegram, inclusive, já aproveita e entra, acho que o link está aqui na bio. E aí volta lá para eu falar de alguma dessas consultas públicas. Mas é isso, eu acho que o caso de artesanal e integral são bem diferentes por esse motivo. Eu acho o artesanal muito mais perigoso do que o integral, desde que o integral não seja uma mentira, né? Desde que se você fale 100% integral, seus ingredientes sejam realmente integrais e se você fala integral que você tenha pelo menos algum ingrediente integral. E aí a gente espera a legislação sair definindo limites, né? Porque eu acho que precisa. Hum... Ovo em pó é derivado de ovo, tá? Então, essas... Mas eu acho que a... Ai, gente, eu nunca sei como ler direito alguns nicks aqui de vocês, alguns nomes. mas é verusca... Verusca? Falou. Acho que não podem essas alegações de amor e carinho, pois você não tem como comprovar. Mas eu acho que isso não é uma coisa que vai induzir um consumidor ao erro, entendeu? Não é uma propriedade do alimento, eu não tô falando que ele desincha, que ele melhora o sono, que ele emagrece, que são coisas que eu preciso comprovar. E também não acho que vai induzir o consumidor ao erro quanto à natureza, à qualidade, nada disso. Eu, sinceramente, entendo dessa forma. A Cris falou, tipo, declarar um pão como pão de sementes funcionais também não poderia pelo mesmo motivo. É, então, aí sim é uma questão que você precisa comprovar. Se você tá falando pão de sementes funcionais, você consegue comprovar que essas sementes são funcionais? Aí é uma questão onde você precisa comprovar, sim. Ó, vocês estão falando que não tá travando. Ah, que bom, gente, já fiquei, já fiquei, ó. Tô testando a internet aqui, vocês sabem. A Rana falou que não conseguiu acessar o grupo do Telegram. Não, Rana, você entrou lá pelo link e não foi? Que estranho. Me manda uma DM que eu te mando o link por e-mail, mas não era pra estar funcionando. A Camila falou, mas tem que ter certificação pra isso. Não? Pra integral? Não. Não tem. Não tem legislação. Não é definido isso. Entendeu? Então, não, não tem. Não tem nada. Simplesmente coloca lá e é isso. Gema de ovo. Declaro como contém ovo ou derivado? Eu acredito que ovo. Tá? Porque a gema, ela não é derivado do ovo. Ela é uma parte do ovo. Agora, se fosse, tipo, gema pasteurizada, gema em pó e derivado. Ai, gente. O remédio não faz efeito. Que horror eu tenho que ficar coçando o nariz aqui. Que loucura. Gente, não é a minha internet que tá travando, tá? É a de vocês. Porque quando trava aqui, eu sei que travou. Às vezes, eu não sei que eu voltei com a adriculada, verde, listrada, mas quando trava, ela para aqui pra mim também, tá? Então, nesse caso, eu vou fazer a de vocês. Outras informações que induzem muito consumidor ao erro e que, na real, podem ser usadas mais que a gente vai discutir. Gourmet e vegano. E aí? Porque, assim, ó, eu já tive muita solicitação de colocar em rótulo gourmet e vegano. claro, todo mundo quer pôr. É uma coisa que tá em alta, que vende e tal, e eu entendo. tudo, mas é aquela questão que eu também tava falando ontem. Tudo que não é regulamentado, que não tá em um regulamento técnico específico, ou que não tem uma definição em alguma legislação, eu não gosto de pôr no rótulo. porque eu, como consultora, não vou expor o meu cliente a esse risco, entendeu? Porque essa responsabilidade é minha. Então, eu não posso tomar a decisão sozinha de assumir este risco. Então, eu sempre falo pra eles, né, pros meus clientes, olha, isso não tá definido em legislação, a gente não tem como saber qual é a definição disso, quais produtos se adequam, quais não se adequam, quais são os critérios. Mas aí, diante da demanda, falei, bom, vou questionar a Anvisa sobre esses dois termos. Então, mandei pra eles questões diferentes, foram em épocas diferentes que isso aconteceu, mas mandei exemplo, como que tava sendo usado no rótulo do meu cliente, qual era o produto, como era a produção e tal, tal, tal. E perguntei sobre esses termos, tanto gourmet quanto vegano. E a resposta da Anvisa, por incrível que pareça, porque realmente me pegou de surpresa, é que sim, a gente pode usar esses termos, tanto gourmet quanto vegano, desde que não induza o consumidor ao erro e que não vá contra nenhuma outra legislação vigente. E aí, eu fiquei pensando, como eu vou saber, como eu vou me respaldar se tá induzindo o consumidor ao erro ou não? Né? Porque assim, a Patrícia falou que tá aberta a consulta pública pros ingredientes integrais. Sim, eu comentei sobre isso, Patrícia. Mas voltando ao raciocínio, como que eu vou saber se eu tô induzindo o meu consumidor ao erro ou não? Se eu não tenho uma definição? O que que é gourmet? O que que é vegano? O que que é vegetariano? O que que é plant-based? O que que é animal-free? Pra mim, pode ser uma coisa e pra você pode ser outra. Pra mim, pode ser... Eu já tomei. Hum, tô bom. pra mim pode ser... Por exemplo, vegano, uma coisa que não tenha nada de animal por perto, na fábrica, na linha, nada. Mas a indústria pode colocar vegano, sendo que processa carne no mesmo lugar, na mesma linha, no mesmo tudo. Por exemplo, eu faço um hambúrguer vegano, que eu não posso nem chamar de hambúrguer, mas não vou entrar nesse mérito. mas eu faço lá um produto vegano que é similar a um hambúrguer e o hambúrguer na mesma linha usa a mesma forma, usa o mesmo tudo. E aí, é vegano, não é vegano? Quem que vai definir isso? Como que eu vou saber se o meu cliente vai ser induzido ao erro ou não? Então, essas são situações onde precisa muito avaliar o risco, entendeu? Eu vi até uma postagem há um tempo atrás, se eu não me engano, eu até compartilhei, eu compartilhei sim, ela lá no grupo do Telegram, que eram carnes moídas vegetais expostas no mercado junto com carnes moídas, carnes moídas de verdade, tipo, moídas com amor, não é brincadeira, junto com carnes moídas, que eram carnes. Elas estavam juntas na mesma prateleira, tipo assim. Aí eu olhei aqui, eu achei muito bizarro, porque, primeiro, induz o consumidor não vegano a comprar aquela carne moída que não é carne sem saber, porque tá escrito carne moída gigante no negócio e está junto com carne, então, talvez, o... a embalagem dela me chame mais atenção e eu queira comprar aquilo achando que é carne, aí eu chego lá e tô comendo ervilha. Então, tipo, induz esse consumidor que não é vegano ao erro, que não é vegetariano ao erro. E aí, eu fui ver os comentários do post, porque eu achei muito bizarro a marca colocar essa foto, tipo assim. E aí, tinha um monte... Ao mesmo tempo que tinha gente falando, nossa, que legal, até que, enfim, os produtos vegetarianos estão ganhando espaço no mercado, tinha um monte de gente falando, cara, por que vocês estão colocando um produto vegano junto com o animal morto? Tipo, por que vocês estão sujando o produto, um produto tão legal com sangue de animal que morreu maltratado, enlouquecido? Então, entendeu como é complicado isso quando não tem essa questão da definição? Porque, tipo, eu ia ficar muito brava se eu não conhecesse essa marca, comprasse um negócio escrito carne moída que estava junto com carne e não era carne. Tipo assim, eu ia pagar mais caro porque esses produtos são muito mais caros e, tipo, não é carne. Então, isso está muito louco, é muito complicado, mas é uma avaliação de risco que tem que fazer para saber se vale a pena correr esse risco de induzir o consumidor ao erro e levar um processo e uma multa ou não. Ai, não vai passar. A Patrícia falou, eu sou vegetariana e todos os produtos de vegetais ficam mesmo próximos ou ao lado das carnes. Então, no supermercado onde eu faço compra normalmente, eles não ficam juntos. Eles ficam na mesma ala, tipo, na mesma parte do mercado, mas eles têm um freezer só para eles e aí tem uma plaquinha escrito que ali são produtos vegetarianos, à base de vegetais, enfim, e que não tem ingredientes animais. Mas isso é um... é uma... acho que foi... é uma ação do mercado, não das marcas. Porque, gente, eu acho absurdo, tipo, além de chamar um negócio que não é carne de carne moída, mas não vou entrar nesse mérito, você fazer uma coisa vegetariana e pôr a imagem de um boi, de um frango ali no rótulo, sabe? Querer fazer essa associação. Eu não entendo. O Gabriel mandou aqui polêmica. Não é uma polêmica, de verdade. É um questionamento. É um questionamento. Então, até, Patrícia, você com lugar de fala de vegetariana, o que você acha de tudo isso? Você acha legal chamar um negócio que não é de carne de hambúrguer, um negócio que não é de carne de carne moída, ficar junto no mercado, colocar a imagem de animais ali no rótulo? Dê a sua opinião de vegetariana. E se alguém mais aqui for vegetariano, vegano, enfim, mande a opinião também. E quem não é também manda a opinião. Mandem a opinião de vocês. Enquanto eu morro de coçar o nariz aqui. A Camila falou que vai ter que ter uma legislação igual de alérgicos. Eu acho muito que tem que regulamentar produtos vegetarianos. Muito. Porque assim, é uma realidade, é uma demanda gigante do mercado. Eu acho que esses produtos tem com certeza que existe, com certeza. Mas eu acho que eles tem que ser regulamentados assim como todos os outros. Então, tipo assim, quando a gente vai poder usar o termo vegano, quando a gente vai poder usar o termo vegetariano, eles vão ser, tipo, sinônimos? Eles vão servir para a mesma coisa? Ou o vegetariano vai ser uma coisa, o vegano vai ser outra? As expressões em inglês, a gente pode usar, tipo, plant-based, animal-free, não vai poder usar a expressão em inglês, vai ficar junto no mercado, não vai ficar junto no mercado, eu vou poder chamar queijo, hambúrguer, carne moída que não é de animal com esses nomes, eu não vou poder chamar. Então, tudo isso precisa muito ser regulamentado para a gente saber como trabalhar e até para o consumidor, né, se entender ali. Alérgicos, pode conter carne de animais. Vai ter que ter, Cris, vai ter que ter assim, vegetarianos, pode conter carne de animais. E é justo, é uma informação que eles precisam, de fato, né? É igual a gente estava falando ontem, quando um produto vegetariano tem, alérgicos pode conter leite porque foi processado junto. E aí, isso continua sendo vegetariano, não é mais vegetariano, como faz? Ó, a Patrícia falou que não acha legal associar as coisas vegetarianas com carne. Nem gosta da denominação. Então, eu tenho uma amiga que é vegetariana, e eu discuti sobre isso, discuti não, né? Conversei sobre isso com ela para entender a opinião dela, e ela não vê grande problema. Olha que engraçado. Ela não vê, porque ela entende, assim, que eles estão querendo explicar a finalidade daquele produto, por isso que associa com o de carne que já tem. Mas aí, a hora que eu expliquei esses pontos de rotuagem para ela, do tipo, o hambúrguer tem regulamento técnico, carne é uma coisa definida, leite é uma coisa definida, queijo é uma coisa definida, e todos eles exigem, né, a presença de ingredientes animais, e aí as pessoas estão usando quando não tem animal, e aí de colocar junto, então assim, aí ela já começou a pensar por um outro lado e falou, é, talvez não seja tão legal, mas, ó, a Verusca também é vegetariana e acho horrível essa denominação. O Gabriel falou, esses produtos são direcionados a quem quer comer carne, mas não quer, a quem quer comer carne, mas não quer contribuir com o problema ambiental que a indústria carne é a causa. Ah, tá, entendi, que não é vegetariano por causa de animais, e sim pelo meio ambiente. Entendo, é um ponto também. O Bernardo falou, me expulsaram do grupo, mas estou aqui. O que é, Bernardo? A Rana falou, mesmo não sendo vegana, acredito que carne é carne animal e leite é de teta. Acredito, acredito muito estranho usar a mesma denominação para produto animal. Então, eu, na realidade, acho que precisa definir isso, tá? Então, assim, hoje, eu entendo que quando o produto é padronizado e nesse padrão exige um ingrediente de origem animal, seja uma carne, um leite, alguma coisa assim, ele não poderia ter uma versão vegetariana hoje. Então, eu acho que isso realmente precisa ser regulamentado para a gente saber, tipo, não, realmente, produtos vegetais não vão poder ter esse nome ou, sim, agora as coisas mudaram e produtos vegetais que se assemelham de alguma forma podem ter esse nome. Eu não sou contra isso, de verdade, assim, não é que eu acho que uma coisa de vegetais nunca vai poder chamar hambúrguer, mas eu acho que isso precisa ser definido e como isso vai ser, sabe? Porque escrever só carne moída ou só hambúrguer e aí o negócio é vegetal, ah, eu não sei, entendeu? Eu acho que isso está muito confuso e eu acho que isso induz muito o consumidor ao erro. Eu acho que vegano para induzir o consumidor ao erro é muito pior que gourmet porque gourmet, o que a gente entende? Ah, que é um negócio diferenciado, que é um negócio que tem uma qualidade melhor e tal. Isso é mais difícil de comprovar também, né? Porque, assim, quem disse que eu achei a versão gourmet melhor com uma qualidade melhor? Mas, enfim, mas eu acho que a questão do vegetariano ela é muito importante de ser regulamentada ou, pelo menos, é muito importante que os órgãos como o MAP e a Anvisa deem um posicionamento que seja um informe técnico ou alguma coisa para a gente se basear porque está tudo muito perdido. Essa questão está totalmente largada. E aí, quando não tem regulamentação do mesmo jeito que nada é vegetariano, tudo é vegetariano. Então, a Kellen falou uma atenção especial para esses produtos não é nada demais, né? Está precisando mesmo? Precisa. Nem que não seja uma legislação, mas o informe técnico já ajudava. Até produtos de limpeza utilizados teriam, na minha opinião, que ser veganos. Não sou, mas super entendo vegetarianos e veganos que querem assim. Tem que ter, sim, algo similar com a regulamentação de orgânicos. Eu sempre penso isso, Roberta. É Roberta, né? Sempre penso isso, que essa questão do vegetariano se assemelha muito ao orgânico. Eu concordo. Eu acho que o tipo de regulamentação que tem que ter é bem parecida com a de orgânicos. Que, tipo, principalmente quando fala vegano, né? Porque do auge da minha ignorância no assunto, já que eu não sou nada disso, eu entendo que vegano é sempre uma coisa mais séria e mais dedicada do que vegetariano. Porque quando é vegano, passa da alimentação. Não é só isso. É em tudo. É o que você consome de forma geral. E aí você coloca vegano ali num negócio que pode até conter leite. Então, eu também acho que tem que ser similar a de orgânicos. A Hannah falou, mas soja contamina mais que a indústria da carne. É real. Porque existem conceitos próprios que por si só caracterizam os produtos de origem animal. Exato. Como poderíamos denominar um hambúrguer vegano? Gente, essa pergunta parece tipo 10 de 10 vezes que eu uso o hambúrguer como exemplo. Tem alguma sugestão? São coisas diferentes, tá? Nome, fantasia e denominação de venda. Eu tô falando aqui de denominação de venda, que é a parte obrigatória da legislação. Então, a denominação de venda tipo de um hambúrguer de soja é alimento abaixo de soja. É isso. Aí depois, como você vai dar o nome fantasia dele, aí meu filho, problema do marketing. Cria o que quiser. Uma vez, eu também sempre uso esse exemplo que deram aqui tipo achatadinho vegetal. pronto. Sei lá. É isso. Nome fantasia usa criatividade, mas denominação de venda alimenta abaixo de soja. É o que tem. Então, a Juliana falou até regulamentar poderiam chamar pelo menos de carne vegetal de soja ou carne de soja, mas mesmo assim você tá usando a palavra carne, entendeu? Aí que tá a questão. Gente, é isso. 53 minutos de live uma alergia que não me deixou em paz, mas pelo menos não piorou igual da outra vez. Vocês têm mais alguma pergunta? Tem mais algum termo que vocês ficam em dúvida se pode usar ou não? A Maíra falou poderia ser não burger vegetal. É. É igual tem uma linha inteira de produtos veganos, vegetarianos, sei lá, que é tipo assim not mayo fazendo referência a maionese. Só que isso é tudo nome fantasia, tá gente? Não é denominação de venda. Aí tem o not milk que fazendo referência a leite. É a saída que tem até agora. Tem um, eu vi hoje no mercado, chama pão, aí tem um D, aí em cima desse D tá riscado e escrito sem, aí tem queijo. Tipo, é uma pré-mistura pra pão de queijo que não tem queijo, que é vegano. É, eu tenho uma, eu tenho uma outra amiga que é vegetariana também que quando eu conversava com ela, ela falava que tipo, dentro da comunidade vegetariana, parece que esses, esses produtos já tem nomes. Então, ela falou que pão de queijo eles chamam tipo de pão de beijo ou chama de pão do que eles estão usando no lugar, tipo pão de mandioquinha, pão de, sei lá, pão de polvilho, pão de, sei lá, não precisa associar queijo, entendeu? Ela era meio contra usar esses, esses nomes de, de produtos animais pra, pra vegetarianos. Então, ela falava tipo assim, não precisa que se chame de coxinha de carne de jaca, é coxinha de jaca, pronto. E aí, no seu marketing, você vai lá falar que ela é boa, que ela é salgada, que ela é isso e aquilo. Uma vez, gente, um amigo nosso, que não é vegetariano, ele comprou tipo essas jacas aí pra tentar substituir a carne, e aí ele fez um molho barbecue e levou num encontro nosso de amigos, naquela época que a gente podia se reunir com os amigos, jantar, sabe? Aquele passado lá onde a gente não falava só virtualmente e tal, quando a gente tava junto mesmo. Ele levou essa jaca com o molho barbecue e falou, gente, eu trouxe costelinha barbecue pra vocês, que eu fiz hoje, não sei o que, olha só, desfiou, olha que delícia. Ficou todo mundo, tipo, nossa, costelinha barbecue, que delícia, pegou pãozinho, foi lá colocar. A hora que eu tava colocando, eu já achei a textura esquisita, mas, falei, bom, né, sei lá. Aí todo mundo comeu, assim, com aquela vontade, aí ficou tipo, eu olhei pro cara dele e falei, isso aqui é jaca, né? Isso aqui não é costelinha. Ele, não, é costelinha, costelinha. Gente, mano, isso aqui é muito claro que isso aqui é jaca, tipo, para. Aí ele, ah, achei que eu ia enganar vocês. Não, não tem nada a ver, gente, pelo amor de Deus, jaca e costelinha, não, a única coisa que tava igual, ali, era o molho barbecue. Enfim, na nossa turma, não fez sucesso. Nossa turma não tem vegetarianos desses amigos, então, a costelinha de jaca barbecue não foi aprovada. A Joana perguntou se tem a legislação de alimentos veganos. Não tem, era toda essa discussão que a gente tava tendo, que precisa muito, mas não tem. Ah, era dos encontros pessoais. Saudades, saudades. Mas, gente, então é isso. Essa foi a nossa última live da Maratona RTD20. Vocês acreditam? Live número 10, gente, nem eu acredito, passou tão rápido, foi tão legal. Imagina, Joana, não precisa pedir desculpa, tem que perguntar mesmo, não vai embora com dúvidas. Eu não tenho muitos amigos veganos, a Hanna falou, eu conheço, que são assim, que eu conheço mesmo, quatro pessoas vegetarianas. E eu conheço um que era vegetariano e voltou a ser carnívoro e é o rei do churrasco hoje em dia. Kellen, você perdeu todas? Todas vão pro YouTube, gente, as lives aqui não ficam salvas, mas elas vão pro YouTube, tá? Então sigam lá, o canal é Rotulagem de Alimentos, a foto é igual essa aqui do Instagram. Então sigam lá, todos os vídeos vão pra lá, todas as lives que não ficam salvas aqui vão pra lá, lá tem bastante conteúdo. E eu não sei se vocês viram, mas eu postei uma mensagem do Jonas hoje, que já até nem sei se ele tá aqui, mas que ele assiste as lives, participa, faz pergunta, tira dúvida, e depois, na hora que a live sai lá no YouTube, ele vai lá assistir de novo pra estudar, porque daí é quando ele vai anotar o número de legislação, ele vai prestar atenção no que eu tô falando, se ele não entende, ele pausa e volta, e escuta de novo. Então eu achei genial. É pra isso mesmo que as lives estão lá, pra vocês pegarem detalhes, que às vezes, quando a gente tá vendo ao vivo, passou, não entendeu direito. Então usem pra estudar também, tem bastante conteúdo legal lá. E é isso, gente, a gente se vê. Vou ter, como eu prometi ontem, pra Lili, vou tentar fazer teste amanhã, aqui no Instagram, faz tempo que eu não faço testezinho, pra gente, eu vou pegar o conteúdo das lives, vou tentar, vou tentar fazer uma pergunta sobre cada tema da live, o que vocês acham? Daí eu deixo 10 perguntas de quiz lá, vocês vão ter que responder todas, hein? Eu não quero ver, tipo assim, as 6 primeiras tem um monte de respostas, e as 4 últimas ninguém mais responde, porque daí já cansou e pulou. Tá? Então eu vou fazer assim, vou fazer 10 perguntas, uma sobre cada tema da live, que a gente teve aqui, e é isso, gente, um beijo, de qualquer forma a gente se vê na live de segunda, porque segunda e quinta sempre tem live aqui, espero vocês, boa sexta, agora vamos curtir em casa, mas tem bastante live também de música e coisas aí, pra gente fazer no fim de semana, não é mesmo? Beijão, gente, boa sexta, e até a próxima!